Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Já de miliano que a tropa incomoda, nós tá pra matar ou morrer Os pegó cravejados e os trajes de la coxa, o que faz acontecer? Vem Deus, pau no cu da inveja, eles não conseguem ver Não conseguem entender o porquê Eles tão falando muito mal de mim, é que só as amigas já querem dar pro bonde Eles não se agradam em ver nós assim, um cordão de ouro chegando de Porsche Herda nada é foda, vem de lingerie, ela joga suja e vem de lingerie De todas as cores, de vários lugares, o Betrô se elas e ficou aqui Trinta mulher na sacada, piscina bolada, mano o que que é isso? Vem, só as gostosas estudada que só quer fuder e não quer compromisso Não, o rumo que tá na pegada e é somente ele que te satisfaz Festa privada, os criais já foi pobre, mas sendo que hoje não mais Já de miliano que a tropa incomoda, nós tá pra matar ou morrer Os pelo cravejados e os trajes de la coxa, o que faz acontecer? Vem Deus, pau no cu da inveja, eles não conseguem ver Já de miliano que a tropa incomoda, nós tá pra matar ou morrer Os mega cravejados e os trajes de la coxa, o que faz acontecer? Vem Deus, pau no cu da inveja, eles não conseguem ver Não conseguem entender o porquê Diretamente é, restante da fleca Jota K do beat, o cara é sinistro O cara é sinistro Jota K do beat, 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 o cara é sinistro